O Moro, e o que você vai fazer depois disso? Quais são as ações práticas aí? Olha, primeiro, Paulo, eu me defendi com a verdade, né? Então, eu disse isso desde sexta-feira, quando vazaram isso, maliciosamente. E assim, Paulo, até deixar... Eu não tenho esse vídeo. Eu nunca tive esse vídeo. Não sei quem gravou. Não sabia que estava sendo gravado. Na realidade, esse vídeo, o Moro, você é abordado por um crítico seu, uma crítica sua, né? Ali, a pessoa estava tentando te desestabilizar, de alguma forma. Não, a gente estava falando sobre prenda, para soltar de cadeia, de festa junina. Então, não era nem crítica, nem nada. Era um negócio totalmente, assim, jocoso. Eu acho, podem me culpar de ter feito uma brincadeira infeliz. Mas a gente estava falando de prisão em cadeia de festa junina. E, para essa prisão ser relaxada, precisa ter uma prenda. E jamais, ali, alguém... Eu imaginei que alguém poderia inferir uma acusação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou qualquer coisa que seja. Então, desde o momento que isso apareceu, eu falei, olha, isso aí não tem nada a ver. Eu não quis ofender ninguém, não fiz nenhuma acusação. E, na verdade, quem quer ofender aqui... Quem quer ofender, na verdade, Paulo, é quem divulgou, quem editou. E aí eu faço uma pergunta que eu acho que as pessoas têm que se fazer. Quem teria interesse em me dispor com o Supremo Tribunal Federal? Normalmente, o autor de um crime é aquela pessoa que dele se beneficia. Particularmente, eu tenho minhas suspeitas, mas não vou ficar afirmando elas de maneira leviana, sem ter alguns elementos. Mas um ponto fundamental é quem se beneficiaria na divulgação, naquela quinta ou naquela sexta, de um vídeo destinado a me dispor com o Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa, ou essas pessoas, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla, sim é que são responsáveis pela ofensa ao ministro Gilmar Mendes, porque colocaram uma fala absolutamente fora de contexto. Muito bem. Gente, nós conversamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News nesta terça-feira com o senador da República, com exclusividade, o senador Sérgio Moro, mais uma vez, atendendo aí o nosso convite. Muito obrigado, Moro. Acho que a conversa foi bastante esclarecedora e volto sempre. Não, agradeço, Paulo. Eu reitero aqui, mais uma vez, o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da minha discordância em relação a eventuais decisões, assim como também elogiei no passado, também devo ter a liberdade de crítica. Mas essa acusação da PGR, eu, sinceramente, tenho muitas dificuldades em aceitar e fiquei realmente indignado. Muito bem, gente. Sérgio Moro ao vivo aqui na programação da Jovem Pan.